Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado de Tão Correia. Lamento desiludê-lo, mas efetivamente não houve atraso. Eu disse aqui na Assembleia da República que todos os pedidos, válidos, naturalmente, entrados até ao final da primeira semana de abril, seriam pagos até ao final do mês de abril. Acontece que, graças ao extraordinário esforço dos funcionários da Segurança Social, foram até pagos até 30 de abril, todos os pedidos válidos, entrados até dia 10 de abril. E a nova promessa não foi uma nova promessa, foi dizermos o que já tinha sido dito. Todos os pedidos que entraram e são válidos até ao final da semana passada, ou seja, até 30 de abril, serão pagos até ao final da próxima semana, até ao dia 15 de maio. Nós fizemos pagamentos do lay-off a 6 de abril, 16 de abril, 19 de abril, 24 de abril, 29 de abril e 30 de abril. Quando diz que alguns receberam ontem, é verdade, porque como se sabe, as empresas que têm conta no mesmo banco onde a Segurança Social faz os pagamentos, de onde têm a conta, até receberam no próprio dia 30. Dia 1 foi feriado, dia 2 e 3 não foram dias úteis e, portanto, pelo processo normal da transferência bancária, houve transferências de movimentos pagos a 30, que só caíram na conta das empresas, ou a 4 ou a 5. Mas está tudo pago no universo total de 64.500 empresas e 492.000 trabalhadores. Há uma coisa que eu, aliás, gostava de dizer ao Sr. Deputado, se me permite. Eu acho que é totalmente legítimo e normal em democracia que as oposições critiquem o Governo. Que o Governo decide bem, decide mal, tem boas ideias, tem más ideias, tudo. Não creio que seja legítimo, na atual fase em que estamos, atacar pessoas que são funcionários públicos do Estado, que estão a dar o seu melhor num esforço absolutamente extraordinário para cumprirem decisões políticas. Porque os atrasos, Sr. Deputado, se tivesse havido atrasos, não era atraso do Primeiro-Ministro ou da Ministra, era o atraso da máquina da Segurança Social. E isso que chamamos de máquina da Segurança Social são pessoas concretas, que também têm doenças, que também têm receio das doenças, que também têm familiares doentes, que também têm famílias a cargos. E aquilo que os senhores deviam, aliás... E aquilo que os senhores deviam, aliás, ter em conta é o esforço extraordinário que os serviços da Segurança Social fizeram. Nos últimos 12 meses, tínhamos tratado 512 pedidos de lay-off. 512 pedidos de lay-off. Em mês e meio, trataram 103 mil pedidos de lay-off. 103 mil pedidos de lay-off. Ora, 103 mil pedidos de lay-off a 500 por ano eram 187 anos. E o que os funcionários da Segurança Social conseguiram fazer foi, em pouco mais de mês e meio, tratar o que levariam 187 anos a tratar. Isto só merece uma palavra. Obrigado aos profissionais da Segurança Social. Obrigado. 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 Obrigado.